Vou perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Ela quer, ela quer, ela quer Muleta Ela quer ser tapos, cria, pede puta e associda Tu balançou, gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer ser da vez Mas de dia de quem mulher tá sucesso com a mulherada Ela quer ser tapos, cria, tá tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma o trompete, vai cá, DJ Felipe, a família, a família quer ser da Eu perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer, o que é que ela quer Tô novinha, quer ser tapos, cria, pede puta e associda Então vou te dar Por lá, esposa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer ser da vez Ela pede, ela pede, ela pede, ela tapa na raba Mas de dia de quem mulher tá sucesso com a mulherada Toma, 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 toma Ela pede, ela pede, ela tapa na raba na hora que ela quer Tá, toma, 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 toma